Eu sou o Luiz, sou piloto e preparador do Maverick. Eu estou na lista desde o primeiro evento, agora vai para o décimo evento seguido, estou no top 20. É um carro bom, muito competitivo, com umas duas etapas, se andar um probleminha aqui, outro ali, a gente caiu para trás um pouquinho. Mas agora estamos vindo com tudo e vamos ver se chegamos a pegar essa coroa para os próximos eventos. Então, agora estamos vindo com o sistema de nitro no carro, está começando a dar um acerto. Então o nitro fica na parte de baixo aqui, ficou de fácil acesso para eu abrir a garrafa e fechar. O mostrador fica do ladinho aqui, para ficar fácil e o acionamento a gente fez aqui no volante. Aqui tem uma espuleta aqui, que você ligou, e aí fica outra espuleta aqui e outra lá perto do celulinoide. Então a hora que aciona lá, se eu acionar aqui, ela não vai disparar, se não tiver o acelerador, acelerar tudo. E se eu acelerar tudo e não apertar, também não dispara. É um sistema que dê segurança para não ter perigo de acionar fora de horas, tem que estar na rotação certa. Aqui no meu carro, aqui em torno de 6 mil giros que eu aciono o nitro. Aspirado, ele deu na roda 370 cavalos, aspirado. E nitro é para ter em torno de 120, mais ou menos. Eu não passei no dinamômetro ainda acionado o nitro, mas o meu kit é para 120 cavalos. Nesse último evento ele começou a fazer efeito, então a gente está começando a aprender a lidar com o nitro ainda, que é uma coisa nova para mim, que nunca tinha mexido. Então, no próximo evento, com certeza o carro vai vir um pouco mais forte. Eu vou melhorar a posição do comando de válvulas também. Vou adiantar um pouquinho para segurar mais compressão, para aproveitar melhor o nitro. Porque esse meu carro aqui, ele é naturalmente aspirado e o comando de válvula deles é para carro aspirado, não é para carro nitro. Então tem um pouquinho de diferença nisso no cruzamento do comando. Então eu vou tentar compensar isso no ajuste dele, enquadrando o comando em uma maneira diferente. O pessoal chama também em line. Que ela, a marcha, ela vai caindo. Ela está em primeira, segunda, terceira, quarta, ré. Então ela sai muito rápido. Primeira, quarta, ela está em quarta. Então ela é muito rápida e muito precisa. Ela ajuda bastante na hora de troca de marcha, ganha alguns milésimos aí, né? Que é tudo bem-vindo. Então, esse carro aqui é um projeto novo, ano que vem e meados do ano que vem. Como a lista evoluiu muito, o outro Maverick está meio limitado já, tem poucas coisas para a gente melhorar nele, né? Então, esse aqui já é um plano B, né? Tenho, a princípio, quero montar esse carro, passar a mecânica do Maverick Verde para cá, para começar a andar na lista. E tenho um motor comprado já para ele, um motor maior, 410 polegadas, andar com nito, daí é um projeto um pouquinho mais para frente, para andar em torno de 700 cavalos, mais ou menos, que é o propósito dele quando tirar pronto o carro, finalmente. E aí, pessoal, dia 14, então, sexta-feira, estamos com todo mundo lá no autódromo, vamos acelerar. Vamos ver o oitão aqui, espero vocês, todo mundo lá na torcida. Eu sei que muita gente torce por mim, então vamos lá que vai ser um evento muito bacana mesmo.